Ó os caras vindo aí, ó Acabou de sair O vlogzada da última Última vlog, pá Eu tô lá Meu filho não lê Eita porra Tá, gostei Desachar aí, família Bala, bala, bala Tá muito agressivo Tá muito agressivo Eu acho que tem que ser que mais, tipo Olha esses caras no cap Você é bunda, eu te busco no set É, é só essas ideias, né? Deixa eu, deixa eu Não precisa não, cachorro Ó viado, por que panqueca, cuzão? Fala mesmo, cachorro É bullying Que bullying, cachorro Napa Mas tá rolando uma roda Trocando ideia E aí Vem? Olha lá Mas pode tá, mano Quem fez esse apelido aí é monstro Não, mano, ele sabia rimar Não, mano, ele sabia rimar Eu tava suave Eu tava suave, tá ligado Na rodinha assim Mano, olha pro meu nariz assim Do nada Viado, seu nariz parece uma panqueca Aí eu olhei assim Oxe, nada a ver Aí os caras tudo em volta Arrastou Mas cara, é, meeeem Coisa blanqueca Aí, meu Deus Pode ficar com você ficou puto com esse bagulho, né, garoto? Aí, viado, aí eu comecei a produzir, tá ligado? Porque o bagulho pegou desse jeito, viado Se o bagulho pegou É porque o mano ficou puto, cuzão Eu tô ligado porque eu dou uns apelidos bons também, gente Aí, obrigado por você que colocou o bugo desse, mano, pro Ancaste, entendeu? Que isso não ia ser bicho e roca Hoje foi quem? Foi quem? Opa, caralho, Murilo Mano, ele tomando cura É, viado, né? Ele ia botar um ano muito mais louco Fala, não, agradece o mano Agradece mais uma dispa aí Seu nome é Lucas Bizerra É igual eu, não tem opção pra Lucas Não tem Não tem DJ Luverra Luca, Luquinha Tem opção Bom, meu Já criei um bagulho Não, você tirou o Yossi Olha esse cachorro, é o seguinte Primeira vez que eu fui no estúdio Primeira vez que eu fui no estúdio O Grave um Love Song lá Falou assim, papoete, qual é o seu vulgo Eu falei, meu vulgo, sei lá Meu nome é Lucas Caspa, tá ligado Ele falou assim, meu nome é Lucas Caspa Ele falou, mano, mas tem que ter um vulgo Um name, aí name eu já me liguei Porque eu jogava jogo, tá ligado Nessa época eu jogava Dedetank Dedetank Dedetank, jogava Dedetank Ele falou, procura o vulgo lá e depois nós coloca Aí eu fui lá, mano, pesquisei Tudo que eu queria já tinha, tá ligado Aí o nome do meu bonequinho era O, Y, O E os números, tá ligado Acrescentei dois C e E Aí eu criei a pronúncia O Yossi Falei, é isso, mano Aí ia ser K, só Yossi Depois eu tirei o K e deixei só O Yossi, tá ligado Mano, é um personagem K, só Yossi, é suado Tá ligado Tiru, cara Suado, né Eu falei, mano, vai ser só O Yossi Porque tipo assim, eu só tirei Fiquei lá em Garanhos, mano Tipo, eu fiquei conhecido lá, galera E aí, O Yossi, e aí, O Yossi, O Yossi Falei, mano, eu vou deixar só O Yossi Já O Yossi, aí Quando pega, viado Você tem que deixar Falei, mano, é um bagulho meu, tá ligado Você pesquisa lá no Google, lá Pesquisa lá no Google, lá Agora eu só tenho O Yossi, mano Não tem, viado Não tem como Tipo, já que... E se um mano lançar um O Yossi Na sua frente estourar? Mas já registrou seu nome? Não, registra, registra em cartão Ah, aí, ó Mas tem como fazer umas paradas aí Que dá pra derrubar, rapaz Será que tem? Dá pra derrubar o mano? Dá pra derrubar até o PC dele, cara E neutro? Qual que é a fita do neutro? Cachorro neutro É porque... É porque, tipo, tá ligado? Bate às vezes umas neuroses, pá Aí a gente fica quietinho na nossa, tá ligado? Por isso que eu falei, E aí, mano, neutro, entendeu? E aí, mano, neutro Antissocial E o nome é Rafael, acho que é engraçado, tá ligado? E por que, Mike? Ah, viado Mike, Mike não tem segredo, cuzão Seu nome é Marcelo? Não, não, é Michael, mano Michael? Seu nome é Marcelo, é... Aí, aí Aí, aí É Mike Marcelo É o meu bobosa, cara Nossa, vai E o André? E o André? De onde é o André? De onde é o André? Sei lá, minha chave E o Artplay Artplay, porque eu escrevi Pronto, já tá aí o tudo aí, rapaziada Vamos colocar o palco, só tá lá? E o Daniel escreveu vários nomes no caderno Mas eu estou desse aí Ah, pode parar Aí na arte, caralho E aí, aí Fala comigo E o seu pai? Meu pai é o Bolsonaro Deus abençoe, mano, pode dispara Se quiser meter em marcha Marcha do que é, rapaz Eita Fala lá, não sei que tá um salve Mas eu vou te dar um salve E aí Fala final, viado Se você quiser lançar qualquer babu Pro estúdio E você for lá Você me dá um salve É mais imposta, caralho Tá ligado? E aí, quanto é? Acho que não é isso não, né, grado? Cadê? Qual é isso? É isso ou não é, cachorro? Quer levar? Tô brisando, hein? Por isso não é a tensão Mano, aqui deu uma mudada no beat Não sei qual foi as ideias Que eu gravei antes Mas Vai aí, com o que? Tá diferente Entendeu? Isso aí, né? Isso aí é a escra, né? Isso aí é a escra, né? É, é Ficou muito melóquico, né? Vou ver É melhor o que é a escra É melhor o que é a escra É melhor o que é a escra Tá com a alzeira nesse químio, tipo O time é de tudo, parece que não é Se aguenta nem por isso, porque é zero Pode estar sem perto, já se senta pra mim É o que é do negócio, tá aqui Eu vê se cê é emocionado Eu não vê se cê fica calado Meu trampo, eu pago, eu paro Faço meu corre, não fecho cotado Só de grade, não tem empresário Spotify pago meu salário 23 e eu lanço a subaro São parras e parras Conta de nota tirando a roleta Certa na porta, são parras e parras Trata de nota tirando a roleta Certa na porta, compondo essa nota Tu sempre na fila, lancei no budismo Apaga esse último Nasci nota, tu sempre na fila Lancei no budismo e mano, eu vou Serra no chapéu, só pra fechar a quila O ambiente ficou bem, eu te peguei nessa mentira Uma porquê no saca, mano, eu sou de parafissar Essa linha tá baixo, hein, cara? Tem umas partes dos meus restos também que tá um pouco baixo, mano Acho que tem que ver a minha raiva Mas tem que ver a minha raiva, tá ligado? Eu acho que esse efeito não vai ficar... Eu acho que as respostas... Parece... Minha amiga não vai dar as fita, tá ligado? Os ataques tá suave... Aí, pelo menos o hip hop foi aprovado, mano Fala aí, cachorro, o que que cê tá achando? O que que cê tá achando, cachorro? Ele fez duas bombas aí... Duas bombas Esse daqui é a segunda? A segunda, é a segunda Cê acha que vai ter mais? Aí, ó... Só queria agitar um bagulho que o panqueca não sabe o que é carvão O cara faz peca, mandelão, mora no Graja Extrema do Sul e não sabe o que é carvão O que que é carvão, cachorro? O que que cê acha que é? Falou que é dinheiro, né? Agora eu sei, pai O que que cê acha? Vai ter mais ou não vai? Ah, cê precisa de uma aula, pizão Uma aula Uma aula com os manas aí, ó Pode ir pra, pode ir pra Filma aí, filma aí Ó, tá gravando? Sabe muito que eu vou mandar Quando o canubi, que ela desce No Instagram, ela se vê Fazer nesse peixe, que você é E o pessoal quer motivar, que ela não sabe o que é carvão Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Mano, o bagulho brilha, ó De verdade, velho Nessa vida nunca dá um Eu sou rap pra vários desse lado Cê não compete Bateu sem casa do Cervão Eu tenho humor Pode ir pra, pode voltar Eu sou o pai que tá com a olho Mas mantém ela, né? Mantém, mantém Sabe que elas se divertem E todos meus parceiros nessa vida Não cada um Deu seu recado Há vários desfilados E se eu não quer o pé Hoje eu sei ver que é só o meu parceiro Pode estourar com fete É freestyle, cara É freestyle, cara Ela sabe que eu tô sem tempo Não tem Pode ir pra cá, gente Se liga, se liga Se liga aqui Yeah Meu saldo tá elevando F*** Ela sabe que eu tô sem tempo Noel, ela quer que eu jogue bem Só o tipo quadramento, tá legal? Ah, faz barato, cara F*** Ela sabe que eu tô sem tempo Noel, ela quer que eu jogue bem Chabel, esse mano Yeah Let's go Mano, sabe que eu tô sem tempo Noel, ela quer que eu jogue bem Chabel, esse mano já tá sabendo Cruel, que minha choppa é um tormento Pode vir até do início, é um lacso Da primeira lá, né? Yes, sir Do nada, do nada É o único som que eu fazia Nossa 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 Pode ir É o único som que eu tenho que falar É o único som que eu tenho que falar É o único som que eu tô sem tempo É o único som que eu tô sem tempo Noel, ela quer que eu jogue bem Que ela quer Chabel, mano Já tá sabendo Cruel, que é meu vagabundo É o único som que eu tenho que falar Vê Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O que é? Isso mesmo Ah, é que é a última linha lá, né? Pode ir Apaga essa última, meu Você tá achando paizão aí Vídeo e não puxa, não tô pretendendo Tô te estourar o vlog dele lá secas E eu só ensinar Eu só grazei Isso é de medo E eu não Vai, 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 vai Se estourar não, bagulho vai estourar Pode parar Pode parar Visão, visão, visão Se quiser também, tipo Olha esse garizão de panqueca na tela do filme, viado Você acha que o bagulho vai estourar? Não, não Fica engraçado, viado Tchau 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 Tchau